E aí, pessoal, eu vou falar aqui do Toc Toc Ecos do Além. Esse filme, ele poderia ser um filme muito, muito bom, porque ele tem ali um suspense interessante, né, um pouco intrigante. E eu fiquei muito chocada também, porque o menininho que faz ali, o principal, ele é o mesmo da viagem, a última viagem lá do Demeter, né. Só que lá ele parecia uma criança, de fato, e aqui eu descobri que ele tem no mínimo uns 15 anos e ele tá fazendo um papel, sei lá, de uns 11, 12. Só que ele é muito pequeno e no filme parece que ele tem algum, assim, um problema no desenvolvimento, porque ele é muito pequeno. E eu achei que podia ser por causa dessa criação esquisita ali, daquela família estranha. E aí, aqui, a gente ainda tem o Homelander, né, lá do The Boys, que é o Anthony Starr. Então, acaba sendo bem engraçado, assim, de assistir ele em outro lugar, porque, querendo ou não, ele faz um sorrisinho meio sarcástico demais ali do Homelander. Mas o filme vai se desenrolando, a gente vai vendo, assim, que esse menino tem algum problema em casa, tá acontecendo alguma coisa que a gente não entende. A gente não sabe se o que vai vir no filme vai ser alguma coisa sobrenatural, aquele toque-toque que ele escuta na parede. Por que que os pais são daquela maneira, né, a gente não entende nada até que a coisa começa a se esclarecer. Só que começa a se esclarecer e não fica nada bem. Então, assim, o final poderia ser muito bom, poderia ser muito interessante se não tivesse envolvido uma fantasia, porque pra mim aquilo parece uma fantasia. O que que acontece no final? Não gostei muito, não.